Olá, sou o professor Matiã do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Mais uma videoaula versando sobre questões de matemática financeira, capitalização simples. Aproveita, faça inscrição no meu canal. Então vamos para a resolução de uma questão da PUC de São Paulo. Um equipamento de som está sendo vendido em uma loja por R$ 1.020,00 para pagamento à vista. Um comprador pode pedir um financiamento pelo plano 1 mais 1, pagamentos iguais. Isto é, o primeiro pagamento deve ser feito no ato da compra e o segundo um mês após aquela data. Se a taxa de juros praticada pela empresa que irá financiar a compra for de 4% ao mês, então o valor de cada uma das prestações será. Então trata-se de uma questão de capitalização simples. Vamos chamar o pagamento inicial de X. O segundo pagamento vai incidir uma taxa de 4%. Então nós temos o total do produto, R$ 1.020,00 menos o primeiro pagamento, multiplicado por 100% mais 4%, que é a taxa. Então vai ficar 100% é 1 mais 0,04. Então nós temos que, esse é o pagamento, o segundo pagamento. Os dois pagamentos são iguais pelo enunciado. Então nós temos que o pagamento inicial, X, vai ser igual a R$ 1.020,00 menos X, vezes. Somando aqui, eu tenho 1 mais 0,04, 1,04. Então nós temos aqui, X é igual, fazendo a distributiva aqui, nós temos 1,20 multiplicado por 1,04, dá 1.060,80. Efetuando a distributiva de 1.020 por 1,04, menos X, vezes 1,04, dá menos 1,04X. Vamos resolver essa equação. Vamos passar para o primeiro membro, essa parcela aqui. Então nós temos X mais 1,04X, que é igual a 1.060,80. Somando essas duas parcelas semelhantes, eu tenho que 2,04X é igual a 1.060,80. Logo, X, que é o primeiro pagamento, será igual a 1.060,80, dividido por 2,04. Efetuando essa divisão aqui, nós encontramos exatamente R$ 520,00. Ou seja, a parcela, cada uma dessas parcelas será exatamente R$ 520,00, que é exatamente a alternativa letra C. Aproveita, faça sua inscrição no meu canal, ative o sininho para receberem as novidades do canal. Se você gostou, gostou, dá um like. E vocês que estão estudando para concursos na área federal, estadual ou municipal, acessem a playlist Matemática Financeira. O link está na descrição da videoaula. Lá vocês encontrarão várias questões de Matemática Financeira, versando sobre capitalização simples, capitalização composta e demais assuntos. Espero que tenha gostado e até a próxima.